E aí galera, tudo bem com vocês pessoal? Mais um vídeo aqui no canal Nerds de Android E no vídeo de hoje a gente vai demonstrar como você diminuiu o tamanho dos ícones aí do seu Samsung A02S, beleza galera? Então é bem simples, tá vendo o tamanho desses ícones aqui galera? Se você quer diminuir eles, quer deixar menor, no vídeo de hoje a gente vai demonstrar como Então vamos lá para o procedimento Primeira coisa a se fazer galera, você segura aqui na tela inicial Vai aparecer essas opções, você vem aqui em configurações Chegando aqui em configurações, você vem aqui, grade da tela inicial, beleza? Que vai ser os aplicativos que estão lá na tela inicial Você dá um clique e aqui vai ter as opções, no nosso caso está 4x5 A gente pode colocar 4x6, já diminui, 5x5, 5x6 E aqui vai alterando o tamanho dos ícones da sua tela inicial, certo? Se você quiser alterar dos aplicativos, tá vendo? Dos aplicativos aqui, só você vir, você vai diminuindo, beleza? E é assim que você diminui o tamanho dos ícones do seu Samsung A02S, beleza galera? Vou salvar aqui para você ver Olha aí como diminuiu, beleza? Antes ele estava ocupando a tela inteira e agora está pela metade, certo? Esse era o vídeo de hoje, como diminuir os ícones do seu Samsung A02S, ok? Espero ter ajudado vocês Se você gostou, curte, compartilhe, se inscreve no canal para dar aquela força Valeu, fui!